E aí, manas? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Sentiram? Sentiram o toque da riqueza? Ai, gente, eu esqueci de falar ontem, no vídeo de ontem, mas eu ganhei um iPhone, cara. Eu vou chorar. Quer dizer, eu já chorei, né? Jóis me deu um iPhone, gente. Olha isso. Ai, meu Deus. Gente, mas a riqueza tá só no iPhone, né? Porque baixando aqui o Sprite Bob de novo, tem que arrumar toda essa bagunça. E hoje o vídeo é da organização da mudança, gente. Tá tudo revirado. Tudo revirado. Agora é de manhã, né? Eu acordei, fiz um café e não fiz nada ainda na casa, mas eu vou fazer junto com vocês. Filha, abaixa só um pouquinho aí. Enfim, gente. Agora eu tô aqui toda poderosa. Hoje é o primeiro vídeo com a qualidade iPhoneística. Ai, meu Deus. Nunca pensei que eu ia ter um iPhone na minha vida. Juro pra vocês, gente. Nunca pensei. A galera lá do Instagram já tá tudo sabendo. Por que você não me segue lá? Não sei por quê. Não sei qual é a sua dificuldade. De ir lá pro Instagram me seguir. Porque lá, ó, tudo é bem mais rápido, né? Eles souberam primeiro da mudança. Eles souberam primeiro do iPhone. E é assim que acontece por lá, né? Porque lá não precisa editar, não precisa exportar, postar. É só clicar o botãozinho, clicou e lá já foi. O iPhone, ó, gente. Que eu tô aqui. O espírito de rica tá lá pro Instagram. Ai, gente, é isso. Eu vou mostrar pra vocês a organização aqui da casa. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Quem tá feliz por mim, coloca já aqui nos comentários que tá feliz, tá bom? Se você não ficou feliz, é porque você é recalcada. Me dá licença. É isso, gente. Tô brincando, viu? Bora lá pra organização dessa bendita casa. Que tá muito bagunçada. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha só. Esse é o estado atual da cozinha. Ó, tem louça suja. Tem louça limpa. Tem tudo misturado. Tá uma bagunça. Gente, eu nunca gostei desse negócio aqui, ó. Em nome de Jesus, a gente vai comprar uma portinha de MDF. Não sei. Tô pensando em organizar. Mas eu nunca gostei desse troço aqui. É horrível. Estamos pensando futuramente trocar esse fogão por um fogão menor. Pra que a gente possa colocar a nossa geladeira aqui no cantinho aqui. Deus quiser, vamos trocar esses móveis. Antes de eu mudar, a intenção era essa, né? Só que aí eu mudei... Enfim. É... A sala tá desse modelo. Ó. Gente, olha que diferença da outra casa. A Sofia tá até com roupa de frio, ó. Não sei porque ela tá de uniforme de escola, né? Mas tá com roupa de frio também. Hã? A gente tá brincando que ela é um homem que tá estudando. Ah, tá. Aí, ó, gente. Sapato, brinquedo. Tudo bagunçado. Pra cá, o Caio tá brincando com o Antônio ali, de arma. Ó, até o meu aspirador tá todo desmontado. Aqui no quarto... Eu? É. Essa bagunça todinha aqui é sua. A gente nem colocou bagunça aqui. Enfim. E aqui no quarto das crianças... Meu Deus. Olha isso. Jesus! Em nome do Senhor Jesus, logo eu vou poder comprar um beliche pros meninos pra tirar esse colchão daqui. Aí, como já tem essa cama, eu acho que não precisa de outra por enquanto. Aí eu compro um beliche pra botar aqui pro Caio e pra Sofia. E olha, gente... Eu pretendo comprar uma cama pro Antônio também, pra poder tirar ele da minha cama, né? Ele sempre dormiu comigo, gente. Ele, quando era pequenininho, teve berço, mas ele não acostumou com berço de jeito nenhum. E a gente pôde de cansado, pegou e colocou na cama. Daí, enfim, é um caminho sem volta. Nunca mais saiu da cama. Então, assim, eu pretendo comprar uma cama pra colocar ele pra dormir sozinho, pra desocupar a cama, né? Da gente. E o beliche pros meninos. Enfim, gente. Tô toda esperançosa. Hoje eu acordei inspirada. Depois de ganhar o iPhone, minhas esperanças se renovaram, minha filha. Agora eu tô sonhando alto. Gente, olha só o meu novo celular. Meu Deus, gente. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Aproveitar e mostrar pra vocês o meu Insta. Se eu fosse vocês, eu ia lá me seguir. Ó, gente. Tem bastante coisa. O meu Insta, gente, é só pra postar, assim, o humor na maternidade, sabe? Só pra descontrair, né? Não tem muita... Aqueles negócios, aqueles textos de mãe e tal. Não sei o que, não. É só mesmo meme. É a loucura que eu faço, ó. Maternidade sem frescura, com humor. Com amor e humor. Porque a mana que tem quatro e vive rindo pra não surtar. Então, assim, ó. Se eu fosse vocês, eu ia lá. Mas a intenção do vídeo não é mostrar o meu Instagram. É mostrar o meu novo celular. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso, gente. Que lindo. Tô tão empolgada que nem vi o menino caindo ali. Caiu. Eu vi. Eu vi você caindo. Aham. Depois eu te ajudo. Eu estou agora com o meu iPhone. Depois eu ajudo você. Agora, no momento, eu estou segurando o meu iPhone. Não posso te ajudar. Ó, gente. Olha que lindo. Meu Deus. Perfeito, cara. Vamos botar a capa. Vamos botar a capa. Eu sei que posso fazer tudo o que é Cristo. Ele me fortalece. E eu sei que eu vou fazer tudo o que é Cristo. Eu sei que eu vou fazer tudo o que é Cristo. Se eu esperar de você, você vai. Desde aqui até o final. E o que é isso aí, você vai. É sempre o mesmo. É verdade. Eu sei que eu posso sempre ter você. Se inscreva no canal Gente do céu Já cansamos e ainda nem fizemos nada praticamente Só tentamos organizar um pouco a sala aqui Pra ver se dá uma melhorada Tô aqui fazendo almoço Sentei um pouquinho pra descansar Aí eu tô lembrando aqui de uma Uma situação que aconteceu No dia que eu tava procurando Casa pra morar, né A gente, o Jorge veio pra casa E eu fui buscar os meninos Encontrei uma casa no caminho Aí eu peguei e falei com o homem Que tava na rua, já tinha olhado a casa E tal, tinha até gostado da casa, né Aí tinha um senhorzinho No Da rua, assim, falando com as crianças Aí eu falei com ele, né Boa tarde, tal, se eu moro por aqui Moro Aí eu falei assim É bom de morar aqui? É tranquilo? Oxe, bom demais Nunca mais teve um assassinato Eu olhei pra cara das moças Faz quanto tempo isso? Faz duas semanas Ai meu Deus do céu Faz quanto tempo que não tem um Um sequestro Um assassinato Sequestro não tem um Não vai ser mais o mesmo Gente, olhei na casa Na cara Não, e ele falando super sério Não era brincadeira Eu fiquei assim Ah Tá bom então Por mim embora Nunca mais passei lá Não, e ele falando super sério Gente, eu tava acreditando Que era bom É ok Tranquilo demais Ai meu Deus do céu Quando eu cheguei em casa Que eu comentei com a Lorraine Falei, Lorraine O que que foi aquilo? Ela falou Mãe, nós nunca mais passamos lá Você vai Eu sou desconfiado Você não gostou da casa não? Eu sou muito Nem do cara que apreciou a casa O moleque esquisito Um beco, minha gente Não, e a casa era 700, não era? É Não é duplicado Ninguém quer Já tava lá tem 3 meses lá Na LX Ainda corre o risco de ser assassinada Ou sequestrada Almoço de hoje Feijãozinho fresquinho Arroz, purê E um franguinho frito Pronto Em carinha Em cima, mamãe Oi Pronto? Vamos descer um pouquinho? Bora, mamãe tem que cuidar Desce Vai, a gente vai brincar Vai Tchau Por aqui já tá todo mundo almoçado Já tomei um banho A casa já tá arrumada, Cris Nem um terço Nem 10% da casa tá arrumada Tá tudo mesmo A gente pegou a bagunça Que tava no chão E já tá no quarto Só isso Eu já cansei Já cansei Vai ficar assim Barco voador Peixe Olha esse carro, avião, caminhão, trem Que a Lohane fez Pra eles brincarem, gente Olha isso O que é isso? O que é isso, Sofia? Barco voador Que vira em coisa Um carro, um barco Barco e avião Estou precisando de um desse, viu? Pra levar você pra escola Será que dá? A gente vai voando A hora que eles vão afogar Eles viram barco Ah, entendi Depende do lugar Depende da situação Que a pessoa está Aí ele vira avião Ah, entendi Aí ele vai ficar os botões pra apertar Eu pensei que era o farol Não, aqui dentro Ah, dentro O azul é o barco, o laranja é o carro E o verde é o aqui Entendi Mas também só cabe um, né? É só pra mim Nada de levar convidados, não Isso aqui é um negócio de olhar Quando você tá no rio A Lohane passou a ficha na frente Mas ainda dá de olhar É? Por que você tá todo cheio de tinta? A Lohane passou batom na gente Na hora que nós tava dormindo Ah, meu Deus Aí veio uma barra Esse aqui é o peixe pra comer na viagem Ah, entendi Isso daqui é, sei lá o que é isso Não, não sei nem nada É a bússola É uma taca aqui É pra matar Não, não pode brincar com o fato Você que tá me usando Hum? Depois de um pôr do sol Inspirativo desse E essa orquestra sinfônica que eu tenho aqui Ao ar livre Vamos voltar pra labuta, né gente? Não sei quantos dias depois Eu consegui terminar de lavar roupa Meu Deus do céu Gente, tinha tanta roupa Tanta roupa Eu consegui acabar o pacote de sabão Facinho Só nessa lavada de roupa Acho que eu lavei Três máquinas de roupa já E falta uma Que tá lá de molho, né? É porque eu trouxe roupa de lá Da outra casa já suja E a Jorge tinha roupa suja aqui E esses dias tudo a gente sujando Roupa também aqui Meu Deus do céu, olha Roupa pra dar e vender Tirei as costinas pra lavar Lençol pra lavar Também tem isso, né? Aí como aqui tem pouco espaço Pra estender roupa Eu tenho que tá lavando De pouquinho em pouquinho Esperando secar E passa não sei quantos dias Lava de novo Espera secar E malabuta Preciso comprar aqueles negócios Gente, botar no chão É... Aqueles negócios Tipo de estender roupa De colocar no sino Na varanda Preciso comprar um daquele Aí tô aqui limpando a casa, gente Passei uma água Um sabão Ó, que boa Pra limpar a casa O mal dessa casa aqui É porque não tem como Você tacar água no chão Eu gosto desse tipo de lavagem, sabe? Eu odeio limpar a casa De paninho, paninho Porque parece que A sujeira você fica levando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá O tempo todo Aí... Aqui não tem pra onde Escorrer água Então não tem como jogar assim De baldada no chão, né? Porque se tivesse Eu faria mesmo Viu, gente? Mas enfim Casa limpinha Né? A labuta ainda tá Até hoje Eu ainda tô arrumando coisa Eu vou fazendo assim Tirando de um canto E jogando pro outro Só sei que tem um bocado De bagulho ali Num quartinho Da bagunça que tem aqui E não sei quando é Que eu vou arrumar isso, gente Mas vocês vão acompanhando aí Que uma hora Tá tudo pronto Passando aqui Só pra finalizar O videozinho de hoje, hein? Vou terminar aqui, gente Pra organizar Pra dormir Canseira Fiz muita coisa Não deu tempo De organizar tudo Mas durante a semana A gente vai organizando E... Aí tá? É, não mexe E é isso, gente Obrigada por ter assistido até aqui Ai, perdona O estado da pessoa Mas... Crítico Crítico Um beijo no coração De cada um de vocês E eu já fui Tchau Tchau Um beijo no coração E eu já fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto